Meus amigos, o lançamento de Tekken 8 está cada vez mais próximo, dia 26 de janeiro tá chegando, rapaz, e eles continuam lançando aí trailers dos seus personagens, apresentando um pouco mais do gameplay de cada um deles, e neste sabadão, rapaz, nós tivemos aí a revelação de gameplay da nossa querida Zafina, foi na madrugada de sábado pra domingo, por assim dizer, e hoje nós vamos conferir aqui o gameplay da personagem e aproveitar, como nós fizemos no último react do Tekken que a gente trouxe aqui no canal, pra poder pegar outros dois reacts que a gente ainda não tinha feito aqui, que é o do Kuma e do Panda, então nós teremos três reacts aqui no canal, saudações delícias do canho nobre, bora lá pra mais um videozão de Tekken 8 aqui no canal, se você curte a cobertura do jogo por aqui e tá empolgado com o seu lançamento, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? E acessem o nosso site, camelo.net, onde lá nós temos também análises de jogos, críticas de filmes e notícias sobre games, tá aqui embaixo no comentário fixado pra vocês conferirem, e além disso, vejam aqui no nosso canal também, pessoal, a análise que nós fizemos aí do Prince of Persia The Lost Crown, que já tá disponível aqui no canal, e também o nosso último react ali, trazendo a nossa querida Alissa, mais Yoshimitsu e Drago 9, beleza? Então, sem mais delongas, minha gente, bora lá, conferir aqui inicialmente o gameplay de Kuma, então, simbora! Ah, eu nunca me canso dessas intros do Tekken, mano, é muito da hora, essa musiquinha, principalmente esse inicial aqui, empolga pra caramba, véi! Vamo! O que? Mestre do Salmão? É isso mesmo? Salmão, não é isso mesmo? Essa tradução eu realmente não sei, o Salmão. Olha ela, ó! Como é que tem 4K? Não, tem HD. Perdão, galera, perdão. Aê! Agora dá qualidade top. Nossa senhora, morreu o pescoço do maluco, irmão. Nossa senhora! Opção bate, hein? Olha aí, gente, que bonitinho. Nossa, recusou na caruda mesmo? Recusou o pedido de casamento, irmão. E como recusou o pedido de casamento, tome. Ah, esse panda, esse kuma, mano. Eu lembro deles nos Tekens anteriores, apesar de nunca ter jogado assim com eles, né? Não tô aqui, meu irmão, pô, santo. Caraca, tome. Nossa senhora, tomou o bicho. O louco, velho! Eu irei me casar, afinal de contas. Meu Deus do céu. Bom, é isso aí, cara. Gameplay do kuma pra vocês. Da horinha. Interessante. Embora não sejam personagens, tanto o kuma quanto o panda, assim, né? Que me interessem tanto em termos de gameplay, cara. É até divertido a gente ver, mano. Loucura demais, cara. É isso aí, meus amigos. Esse é o gameplay do kuma. Então, agora, nós vamos conferir o gameplay do panda, cara. Então, sim, bora ver isso aqui. Ai, Deus. Vamos lá mais uma vez. Anda. Olha a Romana ali. Olha o pelinho. Hein? Nossa, tem um alcance muito absurdo, né, cara? Tanto o kuma quanto a panda. Tá maluco? Eles têm um alcance muito insano. Os golpes deles. Nossa, doideira. Acho muito legal essas transições de cenário. O que nós teremos como snacks, né? Como lanche hoje. E aí ele falou, quem vencer... Ela, né? Ela falou, quem vencer, que decide. Caramba, tu doideira, mano. Gameplay da panda também. Bem mais da hora. Eu tô do kuma, sabe? Eu achei, pelo menos. Ai, Deus. Que da hora, mano. 26 de janeiro, minha gente. É isso aí, ó. Gameplay da panda aqui pra gente também. Sei lá, mano. Eu achei mais interessante o gameplay dela do que o gameplay do kuma, pelo menos. Algumas coisas, assim, alguns golpes, né? Algumas strings. Eu achei bem mais interessantes, por assim dizer, sabe? Vamos ver quando o jogo sair. Puder testar os dois personagens aí direitinho e tal. Quem sabe? Quem sabe, né? Então, vamos lá, pessoal. Pra poder finalizar aqui. Pra poder fechar esses reacts. Vamos pegar o gameplay da nossa querida Zafina que foi revelada recentemente aí. Pra gente poder ver qual é e quais são os golpes dessa personagem aí. Vamos lá. Personagem introduzida no Tekken 6, pelo que eu vi. Simbora. Unreal Engine. Que tá arregaçando nesse Tekken, hein, mano. Tá muito da hora o jogo. Graficamente falando também, gameplay e tudo. Tekken 8. Seu destino já está decidido. Tome, Kazuya. Mano, esse jogo tá muito bonito. Na moral mesmo. Mano, que legal, mano. Olha que da hora. Pô, curte esses poderes místicos dela, hein. Mano, sério. Sabe o que me lembrou? Esse braço dela diferenciado aí, ó. Uh, o Nero do Devil May Cry. Olha que louco, velho. Caraca, velho. Tá na hora o gameplay dela. Tome. Ela tem uns movimentos não muito convencionais que devem enganar pra caramba no gameplay, né, pessoal? Tome naquele lugar. Tá bom, vamos. Tome. Louco demais o gameplay da Zafina, hein, cara. Como eu disse, ela tem alguns movimentos muito, assim, não convencionais, né, por assim dizer, que parecem enganar bem durante a luta ali. Ó, a galera que manja pra caramba de Tekken aí, ó, que já devem ter jogado os Tekken 6, 7 e tudo mais, os 6 onde a personagem foi introduzida, depois deixem aí nos comentários. Se vocês chegaram a jogar bastante com ela, o que vocês acham do gameplay e tudo, se já tá com... se vocês repararam diferenças com relação às interações anteriores, né, do Tekken aí, as outras versões. Pô, mas gostei, cara. Achei muito da hora o gameplay dela, viu? Curti bem mais do que Kuma e Panda. Embora da Panda eu tenha curtido mais do que o do Kuma. Então, assim, esperar pra poder chegar o jogo completo e a gente conseguir testar esses personagens pra gente poder ter uma visão melhor sobre cada um deles aqui, né? Tem muito boneco pra gente poder testar, se divertir ali, ver qual que se encaixa melhor com o nosso estilo de gameplay. Mas, basicamente, é isso, minha gente. Só queria trazer pra vocês aqui mesmo esse react da Zafina, que foi o gameplay mais recente lançado aí nesse último fim de semana. E aproveitar, como eu fiz lá com o Dragonove e o Shmitsu, trazer também os reacts de Kuma e Panda que eu não tinha feito aqui ainda no canal. Espero que vocês tenham curtido, meus amigos. Deixa aqui embaixo nos comentários como é que tá o hype de vocês, a ansiedade pra chegada aí do Tekken 8. Eu vou adorar ver os comentários de todos vocês. E, mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele like zão maroto aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E... VUEMOS, meus amigos. VUEMOS, meus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti